Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 To destroy a family, you gotta infiltrate their compound. They're all well protected, so you'll need to be heavily armed. Shoot your way through the roadblocks and get inside their stronghold. Plan to bomb in both buildings to torch the place. Sure, sure. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 OKAY? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é?